Bom dia, pessoal! Hoje já é o nosso último dia aqui em Paris, mas a gente propositalmente deixou poucos dias pra cá porque a gente já conhecia a cidade e vai aproveitar em outros lugares. Hoje a gente vai fazer um roteiro Amélie Poulain. A gente tá aqui em Montmartre já. Montmartre. Não sei, não sou obrigada, né? Não sei falar certo, se é assim que fala. Mas tudo bem, a gente tá lá na Sacré-Cœur e se você conhece Amélie Poulain, você vai reconhecer vários dos lugares que a gente vai hoje. O dia tá bem cinza, mas não tá chovendo, então espero que continue assim que já tá bom. A Sacré-Cœur, ela divide muita opinião dos parisienses porque ela é bem diferente assim da arquitetura do resto da cidade. Eu particularmente achava super linda e gosto muito de vir aqui. Porém, essa região aqui é onde você encontra o maior número de ambulantes e pessoas dando golpe, então você tem que ficar muito atento aqui porque é tenso aqui o negócio. É bem tenso, tipo, eles te agarram, você fica puxando o seu braço, assim, é bem ruim. Mas dá pra ver, tá? Não precisa ficar tão assustada, só que você tem que ficar muito atento pra não cair em nenhum golpe ou não perder nada aqui. Mas dá pra ver, tá? 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 Vamos lá. A gente vai agora tomar um café ali no Café da Miripu. E aí? A gente vai agora. A gente vai agora tomar um café ali no Café da Miripu. A gente acabou de ir e eu adorei o lugar. Muito obrigada pela dica. A gente vai se despedir de Paris agora porque é a nossa última noite e a gente tá indo embora amanhã cedinho. E óbvio que a gente vai se despedir aqui na torre que é maravilhosa. Acho que é o melhor lugar de Paris pra você ficar. A nossa ideia era ter passado a tarde aqui e ter visto anoitecer aqui. Só que tava chovendo pra caramba, não deu. Então a gente veio agora só fazer umas fotinhos no turno. Não sei se despedir dela que é muito linda e amanhã a gente vai embora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?